Não ataca o segundo lugar, deixa o segundo lugar atacar o primeiro. Ô Bruno, pelo amor de Deus, Bruno, ataca o cara! Agora é assim, né? Então, é pra me proteger. Agora é? O cara tá em último, vai se protegendo. Eu não sei fazer essa curva. Ataca essa roupa pra frente. Pra frente, cara. Para de coer. Eu não tô conseguindo enxergar, velho. Ele tá muito fechado, velho. Ele tá muito fechado.